Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo em Boruto no mangá, pelo menos no mangá nesse momento até agora. Mas tudo que a gente vai falar vai ter relação com o anime e uma relação direta, porque isso já foi exibido no primeiro episódio. Eu já conto com o seu apoio para deixar o gostei aí embaixo e para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não se desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera então, como vocês sabem, quem está acompanhando o Boruto, tanto o anime quanto o mangá, sabe que o Kawaki já apareceu no inicinho mostrando todo o seu pozir. Ele aparentemente tinha causado toda a destruição da Vila da Folha, mas a gente não sabe como ele tinha feito isso e porquê, quais tinham sido suas motivações. E isso não foi nem mesmo o pior, afinal do nada esse cara simplesmente chegou dizendo que ia mandar o Borutinho para o mesmo lugar que mandou o pai dele. Então aparentemente ele estava se referindo à morte do Naruto. Todo mundo ficou completamente eufórico, completamente assustado, tentando descobrir qual seria o destino do Nanadaime e Hokage e o que havia acontecido com o Naruto. E aí quem está acompanhando o mangá já viu há algum tempo a introdução do Kawaki na história. Ele chegou como um garoto completamente desconhecido que estava ali desmaiado. E então pouco tempo depois de acordar ele já estava sendo atacado por um inimigo que também era completamente desconhecido e depois disso ele também já estava esbanjando um poder totalmente estranho. Aquilo que vinha da força da sua marca, da força do seu karma. Então todos esses acontecimentos fez com que ele chamasse muita atenção, principalmente do Borutinho que recebeu a mesma marca que ele. Aquele garoto sabia algo sobre aquele poder e não só isso, ele estava sendo atacado por uma organização completamente problemática chamada Kara. Então todo esse destino acabou levando o Kawaki para ir morar na casa do próprio Naruto. Sim, ele ficou lá como um visitante por algum tempo e começou a causar problemas logo quando apareceu. Foi então que Naruto para acalmar um pouco ele mostrou quem é que manda dando um gostinho do que era poder de verdade. Aquilo deixou o Kawaki completamente assustado enquanto ele dizia, esse é o poder do Nanademi Hokage? Talvez ele seja tão forte quanto o Jigen. Sim, Kawaki disse o nome do líder da Kara e não só isso. Ele também citou ele como alguém mais forte do que o próprio Nanademi Hokage, que era considerado o ninja mais poderoso vivo até esse momento. Então tudo isso também deixou a gente completamente confusos, mas todo mundo se perguntou. Se o Kawaki é esse garotinho que teme o Naruto, como que pouco tempo depois ele iria acabar com o Hokage e iria matar Naruto? Provavelmente esse seria um destino que não aconteceria e aí outras teorias começaram a surgir também. Talvez de algum jeito a Karma tivesse uma ligação maior com o tempo e espaço, e assim o Kawaki poderia no futuro por algum motivo mandar o Naruto para uma outra dimensão. Essa também seria uma ótima explicação para a frase dele no início, e foi quase exatamente isso que aconteceu. Mais recentemente no mangá a gente conheceu um pouco mais sobre o Jigen, sobre aquele vilão que era o maior pesadelo do Kawaki. Aquele homem por um motivo desconhecido tinha o adotado e dizia que ele estava destinado a grandes coisas, mas a gente não sabia o que era ainda. Mesmo assim por Jigen ser o líder da cara, obviamente ele se tornou o centro das atenções, e o Sasuke acabou indo investigar até mesmo seu esconderijo, que ficava em outra dimensão. Chegando lá ele se deparou com algo completamente assustador, ele começou a enxergar estátuas, hologramas de vários Otsutsuki, todos eles ordenados talvez de acordo com seu rank, e quem estava acima dele era um homem parecido com o Jigen. Sasuke não sabia quem era, era um Otsutsuki completamente desconhecido, mas a gente já sabia quem podia ser, isso porque vimos a transformação de Jigen. Dentro daquele lugar ele escondia também uma Jube, uma besta de 10 causas, e o Jigen começou a absorver o seu poder. Naquele momento ele mudou completamente a sua aparência, e foi nesse instante que a gente percebeu que ele estava praticamente idêntico com aquele Otsutsuki que surgiu ali. E sim, o Sasuke obviamente também notou isso. Mesmo assim o mais interessante no meio desses acontecimentos, foi o fato do Jigen dizer que ele não era um receptáculo digno. E aí a gente pensou, será que ele queria ser um receptáculo da Bijuu? E não, não era bem isso que acontecia. Jigen então disse que o receptáculo digno seria o Kawaki, e ele foi correndo para o buscar. E vocês sabem onde eles estavam, né não? Como eu acabei de dizer, de férias com um homem mais forte vivo, com o Nanadame Hokage de Konoha. Jigen então simplesmente se teletransporta e cai dentro da casa do Naruto já querendo pegar o garoto para o levar embora. Só que quem chega ali não gostando nem um pouco disso era o próprio Hokage, e ele ficou bem pistola com o Jigen perguntando o que ele estava fazendo em sua casa, perguntando o que ele estava fazendo ali. Naruto ainda disse que tudo aquilo era uma ótima oportunidade para saber mais sobre aquele vilão, mas Jigen não estava nem um pouco interessado nele. Ele queria o Kawaki e sair embora o mais rápido possível. A gente então começa a pensar que isso era porque ele estava com medo do Naruto, mas não funcionou bem assim não. Ele simplesmente deixou em um instante o Hokage no chão. Naruto então conseguiu se transformar e contra-atacar Jigen, mandando aquele homem para muito longe. Só que isso só deixou ele mais furioso, e então eles começaram a lutar sério ali. A ponto dos dois irem para uma dimensão completamente diferente, onde Jigen ia abandonar o Naruto e ia voltar para lá para buscar o Kawaki. Acontece que esse homem, o líder da cara, não é o único que possui jutsu de tempo e espaço, e o Sasuke também domina isso, e ele rapidamente detectou que o chakra do Naruto tinha sumido completamente. O Jigen então já o rastreou e já chegou dando uma voadora no Jigen que ia deixar o Narutinho para lá. A partir daí esses dois começaram a lutar contra o líder da cara, e ao contrário de todas as expectativas sim, Naruto e Sasuke foram completamente derrotados. Aquele homem deixou os dois no chão. Jigen então revelou ainda que ele estava gastando mais chakra e mais poder do que queria gastar nessa luta, por mais que a gente viu que os dois não deram muito trabalho para ele. E esse homem ainda diz que vai matar o Sasuke, mas vai deixar o Naruto vivo, pois a Kurami e a sua resistência seria bem problemática para ele, que ele não queria gastar tanta energia assim. E tudo isso pelo fato de que ele era um receptáculo falho. Jigen não era um receptáculo digno para ele, por isso ele precisava de uma outra pessoa. É nesse momento então que a gente percebe que não, o Jigen não ia ser um receptáculo da Jube, ele não era um candidato para isso, mas sim um receptáculo para alguém que já estava dentro dele. Aquele que se chamava Ichiki Otsutsuki, sim, um Otsutsuki já estava ali enfrentando Naruto e Sasuke. Como a gente sabe, os Otsutsukis em Boruto, tanto no anime e tanto no mangá, estão ali para buscar os chakras das bijus. Então obviamente esse também era o objetivo do Jigen. Afinal, como a gente viu, os outros Otsutsukis inclusive estão ali marcados no seu esconderijo, o que dá até para considerar que talvez ele tenha sido no passado o líder daqueles caras. Sim, esse seria um ótimo motivo para confirmar um pouco mais do poder desse homem, afinal ele venceu Naruto e Sasuke e não só isso. Ele venceu a forma de besta com causas do Naruto e também derrubou o Suzano ou de Sasuke, que era praticamente uma defesa perfeita e impenetrável. Ele fez tudo isso com apenas um golpe para cada. E ele mesmo estava dizendo o tempo todo que aquele não era o receptáculo digno dele, por isso ele não estava usando todo o seu poder. Isso também nos faz considerar que ele é muito mais forte do que já demonstra seu, que vai com certeza ser um problemão para o Boruto, afinal ele vai ser o próximo inimigo. Jigen tentou exterminar Sasuke, mas Naruto usou o resto de energia que tinha para conseguir o segurar. Naquele momento o Uchiha é obrigado pelo Uzumaki a fugir, e sim, ele volta para Konoha nesse momento usando seu Jutsu de tempo e espaço. Mas o Jigen então ficou ali sozinho com o Naruto e o Nanademi Hokage não podia fazer nada. A própria Kurama disse para o Naruto aceitar o seu destino e não fazer nada contra aquele homem, afinal o Jigen não tinha interesse em o Matai. Por esse motivo a melhor saída para o Naruto seria simplesmente aceitar a derrota para não ser morto ali. Jigen ou melhor, Ichiki ou Tsutsuki cumpre o seu primeiro objetivo. Ele sela Naruto Uzumaki, o ninja mais forte vivo. Existem apenas dois ninjas que conseguem se emparelhar esse poder, Naruto e Sasuke, ambos foram derrotados ao mesmo tempo. E agora a gente viu que o Naruto foi completamente preso de um modo que talvez nem mesmo o Sasuke consiga libertar agora. Com isso então a esperança recai sobre o Uchiha que fugiu, mas ele com certeza reparou naquilo que possibilita alguém de se tornar o receptato de Ichiki. A marca Karma, a marca de alguém que derrotou um Otsutsuki. E atualmente quem possui essa marca é o Borutinho e também o Kawaki. Por esse motivo o Sasuke com certeza vai dar grande atenção para esses dois e vai tentar os proteger o máximo possível. Afinal ele sabe que se nem mesmo junto ao Naruto, lutando como sempre lutaram no passado, eles conseguiram vencer, sozinhos seria bem problemático. Seria talvez impossível. E assim a melhor solução talvez seria usar a Karma contra o próprio Shiki, treinando o Boruto e o Kawaki também. Calquei, nesse ponto eu tenho certeza quase absoluta que todo mundo já entendeu onde eu quero chegar. Provavelmente aquele Kawaki que a gente conheceu no começo da obra Boruto não era o Kawaki, e sim o Ichiki Otsutsuki. Provavelmente aquele vilão em algum momento conseguiu tomar o corpo do garoto e por esse motivo ele estava ali conversando com o Boruto. Por questão de costume ou talvez por não saber o que aconteceu, o Boruto continuava o chamando de Kawaki, só que o seu nome agora seria o Ichiki. Isso porque quando ele disse que mandou o Naruto para um outro lugar e que iria mandar o Boruto para o mesmo lugar, ele estava se referindo a outra dimensão, aquele lugar onde ele selou o Naruto a partir de agora. Então desde esse momento até o futuro o Naruto já estaria completamente preso e ele já não iria mais aparecer. Essa seria a história por trás de todo o mistério do prólogo. A derrota de Naruto veio durante a sua luta contra Jigen, e não contra o próprio Kawaki. O Nanadami Hokage ficaria preso enquanto toda sua vila corre esse grande risco, enquanto o Sasuke vai tentar lutar com tudo para proteger toda a vila da folha, inclusive também o seu discípulo Boruto. Eu acredito, como eu disse em outros vídeos passados, que ele vai tentar fugir de Konoha junto com Naruto e Kawaki também. Afinal ele vai querer proteger a vila e também proteger o seu discípulo. Porque a gente sabe que o Jigen está atrás de um usuário da Karma, e ele e a sua organização cara podem ir a Konoha, podem atacar todo mundo a qualquer momento, desde que o Kawaki e o Boruto estejam ali. Então por esse motivo o mais sábio nesse momento seria talvez criar uma equipe de proteção que ficasse fora de Konoha, alguém para impedir qualquer pessoa de chegar perto de Boruto e Kawaki. E obviamente o Sasuke não concorda com isso de ficar apenas protegendo, ele quer que seu discípulo seja forte também. E é aí que começa toda aquela evolução do Boruto, como a gente viu no começo ele estava muito forte. Além disso a gente também viu que ele era um usuário de espada, basicamente ele tinha táticas muito parecidas com as que o Sasuke usava. Então sim, ele vai ser treinado pelo seu mestre, inclusive até dominar a marca Karma e também o seu olho de Ogan. Como a gente viu no comecinho do anime Boruto, ele já estava dominando aquelas habilidades, ele já conseguiu usar em conjunto a Karma e também o seu olho de Ogan. E como a gente viu também ele tinha uma cicatriz em seu olho, e provavelmente aquilo veio de uma batalha contra o próprio Jigen. Afinal como a gente viu também na luta entre Kawaki e Boruto, o estilo de luta daquele garoto estava igualzinho do Otsutsuki. Ele estava usando aquelas estacas que a gente viu o Jigen usando para vencer o Naruto e também o Sasuke. Isso tudo pode ser considerado uma prova concreta de que Kawaki já não era mais o Kawaki. E seria provavelmente após aquele Otsutsuki conseguir recuperar o garoto e talvez vencer Sasuke, que o Borutinho retornaria a Konoha. Que seria então um pouco tempo antes de toda aquela destruição que a gente viu. A gente então agora vai ter que continuar acompanhando o mangá para saber como tudo isso vai rolar e se realmente isso já está confirmado como realmente parece ser. Vocês acham o que? Que o Narutinho vai escapar e que o Kawaki está dizendo outra coisa ou realmente foi tudo revelado nesse último capítulo? Comenta aí embaixo as teorias e previsões de vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!